Tem gente aprontando de novo no Supremo Tribunal Federal. A idolatria política enlouqueceu um homem, conhecido como Tio França, e ele decidiu aprontar nos prédios dos três poderes. Ele foi brigar com a estátua do STF e se deu mal. Eu venho alertando o tempo todo, parem com essa idolatria, isso vai acabar mal. Agora se preparem que o Xandão vai vir com tudo. É isso que temos pra hoje? Já capricha no like, ativa o sino. Se não o Bozo volta, aí vou ter que colocar todo mundo na cadeia. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Repitam aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro, esse Braga Neto é o nosso exército. Mas se converteu, era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, pra subir, pra vir fazer a live, chegou a notícia. Agora, agora, agorinha, agorinha, agorinha. Povo querido, que o França tá bem na fita. Olha só a quantidade de chave que tem no estoque, meu povo. Dá uma olhadinha nisso, que o França tá podendo. É chave de live, meu povo. Eu estava na parada e aí, esse cara simplesmente, ele passou, deu um joinha pra gente e passou normal. Do nada, a gente ouviu simplesmente o barulho. Eu olhei pra trás na hora do barulho e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na estátua da justiça, né, ele jogou. Quando os seguranças do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu. E eu vi ele caindo, assim. E ele teve um comportamento diferente? Não, não. Normal, como qualquer outro cidadão, assim. Passando, não teve grito, até porque tá chovendo, então eu não ouvi o grito. Ele só fez assim pra gente. E tava com uma sacola? Tava com, tipo, uma sacola, uma coisinha na mão. E aí ele jogou duas bolsas, tá, foram duas. Não sei se é bom, mas o barulho foi muito alto. Foi muito alto, aham. E aí, como você está? Mas ele jogou a bola na estátua, é isso? Ele passou por nós e a gente fez assim. A primeira eu não cheguei a ver, só foi o barulho. Mas na segunda, a gente, quando olhou novamente, já tava muito fogo e ele jogou novamente e caiu. E aí, normalmente, como eu falei pra vocês, simplesmente os seguranças vinham todos. Quando eles estavam chegando, ele jogou a outra. Aí eles se aposcaram, recuaram e aguardou. E aí, como uma espécie de bomba, né? Uma espécie de bomba caseira que não conseguiu ter a ignição total. Então, a gente, graças a Deus, a gente tava patrulhando aqui na hora, né? Viu a fumaça, viu o indivíduo sair correndo do interior do veículo. Pedimos auxílio ao pessoal da Câmara Legislativa, que trouxe os instintores e ajudou a gente a pagar antes que tivesse a ignição total. Era um bom, mas era um quê? Me parece que o mesmo indivíduo que saiu correndo do interior do veículo foi o mesmo que, não sei se, se auto... E o que que vocês viram dentro do carro? O que que tinha? O carro lá tem uma espécie de bomba, né? Tem vários espécies fracionados, né? Juntos ali, amarrados, com tijolos em volta, né? Só que não teve a ignição total, não houve a explosão. Acho que era fogo que tinha dentro do carro, ó. Aí, ó. Foguete que tinha dentro do carro, é fogo, ó. Um Kia, um Kia antigo, esse carro. Aí, ó. Pegou fogo, estourou aqui, parece que tem uma festa. Aí, ó. Estourou agora aqui no Congresso, ó. Pegou lá o do Aneste 4 aqui, ó. A galera tá... Caraca, foi tabuloso. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! Quanto... O que 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 vai acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na porra da ditadura já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Qual a sua mensagem para a Terra, Pelu? Apenas que... não sei conhecimento. Ei, que viagem é essa, velho? De onde vem da miséria? Porra é? Aaaaaaah! Meteoro de... Aaaaaaah! 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 O Romário, que fez 3.779, Ronan, já tá querendo pedir demissão do trabalho dele, fez quase 5 mil, ó. Você quer entender como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no WhatsApp. É uma oportunidade de trabalho que você pode fazer de sua casa. Agora, se você quer chegar no Natal duro, sem dinheiro nenhum, continua do jeito que você tá aí. Agora, se você tá precisando de aumentar a sua renda, é um negócio... Bom! É isso aí. Clica no primeiro link do comentário fixado que eu te espero. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o seno para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui! Fui!